Música Fala pessoal, beleza? Pessoal, nós estamos aqui na rodovia Rodovia Ayrton Senna Estamos vindo pessoal de Goianazes Goianazes, estamos retornando aqui pra casa Então vou registrar esse trecho aqui e compartilhar aí com vocês, beleza? A rodovia Presidente Dutra, aeroporto de Guarulhos Olha o cenário da ponte aí Ponte bonita, né? Bem bonita mesmo pessoal Essa ponte aqui é show de bola Olha, eles capricharam aqui na arquitetura aqui dessa ponte aqui Rodovia é bastante boa de andar pessoal Bem sinalizada Como vocês observam aqui, quatro faixas aqui E aqui é 110 km por hora A estátua do Ayrton Senna ali Rodovia Ayrton Senna SP70 Oeste A venida Ayrton Senna A venida Ayrton Senna Pedal Dias Ponte nordestina Aliás, ponte nordestina Aqui é o limite de município Barulho com São Paulo Aí pessoal Dutra, Fernão Dias Anchieta, imigrantes, bandeirantes, Anhanguera, Rodonel Então vamos pegar aqui sentido a Anhanguera Ponte presidente Dutra Nós acabamos de passar por baixo E aí A gente vai pegar aqui A gente vai pegar aqui Vai dar uma hora agora É pessoal, nessa marginal Tietê aqui Ficar bem atento aqui, tá vendo? A Lhanguera, já pegar pra direita aqui Ficar bem atento Às sinalizações das placas aqui Senão a gente acaba se perdendo Vai lá, Lhanguera Deixa eu pegar pra esquerda aqui Ainda bem que é bem sinalizado aqui Meta por hora Aqui pessoal, eu tô com GPS aqui mais Aqui tem a via express E tem a via local Então tem que ficar atento aqui nas placas Senão aqui não dá pra seguir GPS não O GPS fica meio confuso Pelo menos o meu né Pelo menos o meu né Deixa eu ver aqui Aqui tem a velocidade A velocidade aqui tem limite de velocidade Se tiver de aqui é 70 É 90 Beleza? pessoal, vou ficar por aqui deixando aí um forte abraço a todos aí que curtem o canal Mapa Brasil beleza? um forte abraço aqui do Santana fiquem com Deus pessoal, Deus abençoe a todos